Me desafiaram a matar todos os bosses com o meu canguru no nível 200, então não pude recusar, esse vídeo é para quem fica falando, ai faz vídeo longos, seus vídeos são muito curtos, então toma. Brincadeira, eu só odeio fazer vídeos muito longos, mas deu no que deu, se o vídeo é grande, só pensa no arquivo bruto. Não vou ficar pedindo para você se inscrever então, se inscreve se quiser e o like também, e aproveite o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí